Música Pois já que desse boteco não vou sair Garçom volta pra moer, Renan e Raí E fosse tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela pescou o ovo Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que é o perigo Acho que outra pessoa substitui em mim Um lugar que era meu, alguém assume É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina virou minha casa Pois já que desse boteco não vou sair É só um bota pra moer, Renan e Raí É só um bota apaixonada que eu quero ouvir É só o seu cair no chão, me deixar dormir Acho que outra pessoa substituí Um lugar que era meu, alguém assume É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina virou minha casa Pois já que desse boteco não vou sair É só um bota pra moer, Renan e Raí É só um bota apaixonada que eu quero ouvir É só um bota pra moer, Renan e Raí É só um bota pra moer, Renan e Raí É só um bota pra moer, Renan e Raí É só um bota apaixonada que eu quero ouvir Caso o céu cair no chão, me deixa dormir